E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Paulo Fernandes sobre o DVD que ele está lançando, o DVD que tem como título O que é amar. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, aquela história toda que ele estava nos contando, muito interessante, eu gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Para que nós possamos chegar a lugares mais distantes, levando o conhecimento, levando a orientação, consolo, que essa doutrina de amor, que a doutrina do Cristo nos oferece, nós precisamos da sua ajuda. E você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 1838. E você vai colaborar para que nós cheguemos a esses lugares mais distantes, onde não tem a benção da informação que nós temos aqui. Você também pode acessar amigosdaboanova.com.br barra espiritismo.sos e você pode contribuir para que nós cheguemos a esses lugares com qualidade. Esse é o nosso objetivo, levar a doutrina dos Espíritos a muitas pessoas com qualidade. 0800 12 1838. Agradecemos muito a sua colaboração. Bom, Paulo, eu acho que a gente levar o amor para essas pessoas que estão desanimadas, que estão inconformadas com a vida, enfim, né? Isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Mostrar para elas como elas podem amar e ser amadas. Esse é o objetivo da doutrina, penso eu. Se nós pudéssemos resumir em pouquíssimas palavras, é mostrar a nossa origem e a nossa destinação em Deus. Quando João fala Deus é amor, e qualquer pessoa, isso não precisa ser espírita. Qualquer pessoa que tenha o seu sentimento religioso, que sabe-se, portanto, criatura divina, deve se pensar, nos bons momentos ou nos maus momentos, eu fui criado por Deus. E eu fui criado por Deus por quê? Por que Deus me criou? Deus não precisa criar. Se Deus é onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo e está em todos os lugares, ele não precisa de nada. Sim. O que me intrigava na minha investigação pessoal era por que Deus me criou? Por que eu existo, né? Por que eu existo? Principalmente num momento difícil, né? Por que eu existo? Exatamente. Por que eu estou fazendo aqui, sofrendo? Esta é a grandeza da doutrina espírita, porque mostra que nós somos criados por amor. Pois é. Para o amor. Então, quando você se descobre uma criatura criada e destinada ao amor, as suas dores, o seu sofrimento, que não são poucos, são inerentes à evolução, elas têm um fundamento. E esse fundamento, ao mesmo tempo em que nos sustenta, nos eleva. Essa é a grande busca. Descobrir como isso me toca, como é possível amar. Como se enquadrar dentro desta força, desta lei. E aí Jesus tem um papel fundamental na nossa vida. Porque é o modelo, né? Pois é. Ele veio nos trazer a revelação do amor. Ele veio nos mostrar como amarmos. Como amarmos. Como amarmos. Aquela coisa que era tudo imposto, ele vem e fala, não, o amor cobre a multidão de pecados. Porque a lei de amor não é exclusividade de Jesus. O amor já havia na tradição rabínica, já havia a lei de amor. A diferença, se nós pegarmos o Bhagavad Gita, o livro da tradição indiana, os Vedas e os Vedantas, já tem ali a informação do amor. Mas como na tradição judaica, o amor só era vivo entre a própria raça, no seio da própria casta, no seio da própria... O equívoco do que o genoma nos mostrou, né? No seio do próprio sangue. Jesus vem mostrar a diferença. O amor é a força, o sentimento por excelência universal. A universalidade que Jesus mostra no amor é que é inédita, né? A história do mundo. Quebra tudo, né? Quebra todas essas separações que a gente fazia, né? Quebra. A essência do amor. A essência do amor é unir. Quando nós pegamos a carta de Paulo, o poema maravilhoso, a ode maravilhosa que Paulo faz ao amor, ali ele mostra qual é o efeito dessa força. E nos dá o modelo para aferirmos se nós estamos amando ou não. Pois é. Então, é por isso que você usa as músicas, né? Por isso que eu uso a música. A música do Gonzaguinha, o que é amar, a música sangrando, ele termina dizendo, né, que expressar-se musicalmente e poeticamente através de uma canção é a forma dele amar. Pois é. Mas é a dele. É a dele. Pode ser universalizada? Essa é a investigação que nós fazemos. Então, isso que é interessante, porque... Aí, Paulo, veja se eu estou bilolando, né? Que nem dizem algumas pessoas, né? Se cada um tem o seu jeito de amar, não tem... Não tem um... Ótima. Sua colocação é excelente. Uma forma universal. Uma forma universal. Eu, quando era adolescente, eu ganhei um livrinho. Eu tinha 16 anos. Uma professora maravilhosa me deu um livrinho que se intitulava exatamente assim. Amar é um jeito próprio de sentir. Um livrinho maravilhoso. Deve estar em edição até agora, porque era ilustrado, com ilustrações fabulosas. Muito curto, exatamente, para o adolescente. E o título é, assim, muito atraente, né? Amar é um jeito próprio de sentir. Muito simpático. Mas nada mais falso, né? Pois é. Porque o amor não pode ser um jeito próprio, personalizado, pessoal de sentir. Exatamente isso que Jesus vem nos mostrar. Porque ele vem mostrar o amor. Amar é um jeito universal de sentir. E se não for universal, não é amor. Pode ser paixão, pode ser qualquer outra coisa. Mas amor não é. Porque o amor só constrói. O amor nunca derruba, nunca destrói. O amor edifica com excelência, com proficuidade, com frutos. Uma forma de nós aferirmos o nosso sentimento, se está em conformidade com o amor universal que Jesus veio nos mostrar, é qual o efeito desse sentimento. Então, eu acho que a gente confunde nesse sentido de amar com educar, com orientar. Isso faz parte. Faz parte. Então, mas eu posso... Mas esse é um processo. Eu posso amar e não concordar. Sem dúvida. Eu posso amar e educar, dizer não. Sem dúvida. É orientar, enfim, modificar. É dever. E isso que a gente ainda não sabe. O amar, para muitos de nós, ainda é só consentir. É ser complacente. Isso. E não é verdade isso. Porque Jesus não foi assim. Ele não mostrou isso. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Amar, no sentido, na vertente pedagógica e educadora, você tem que preparar para a vida. Pois é. E o que mais a vida fala para a gente? É sim? Não. 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 É exatamente isso. É não, não, né? Não, não. Exatamente isso. É não como resposta e é o que ela faz. Não o que ela mais faz. Exatamente isso. Para sinal, a gente não aprende também, né? Porque se... Fala assim, a unanimidade é burra, né? A unanimidade... Toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Então, se tudo nós dissermos sim... É o que o jovem precisa entender hoje. É. O espírito de coletivo prepondera, mas às vezes o coletivo está equivocado. Isso. Você precisa fornecer ao seu filho, ao jovem, o poder de resistência. É o que Jesus ensina. Não. É não. Nesse campo, é não. Isso é interessante também. Isso é muito bom de... Eu tenho dois filhos adolescentes. Pois é. E a gente vê... Não vá com a turma. Não vá com o colegiado. É isso mesmo. Sempre. Sempre. Não vá sempre. Nós vamos continuar já já, Paulo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Falando um pouquinho mais sobre o que é amar. Um pouco mais sobre o que é amar. Um pouco mais sobre o que é amar o que é amar. E lá vamos ver. Obrigado.